Primeira coisa que a gente vai fazer na questão, vamos lá, a primeira coisa, qual o primeiro passo? É aplicar o método dos 50 ou o método das marcações. O método dos 50 é o primeiro pilar do método da MPP, é a primeira técnica do método. E só com o método dos 50 você já sabe o que o probleminha está pedindo. Então vamos lá, aplicando aí o método das marcações, o método dos 50. Simbora, uma empresa trabalha 150 funcionários e 60% deles são homens. Entre as mulheres, 15% tem netos e entre os homens, 20% tem netos. O número total de funcionários que já tem netos é? Então vamos lá, com o método das marcações eu já sei o que o problema está pedindo. O que o probleminha está pedindo? O número total de funcionários que tem netos. Beleza, então é isso que eu estou buscando no problema. Legal. Agora vamos lá, uma coisa puxa a outra. Geralmente, nesses probleminhas de porcentagem que tem muita informação, a ideia é a gente aplicar aqui a técnica da ramificação. A ideia, sempre que tiver muita informação, a ideia é aplicar a técnica da ramificação. Já vou te falar o que é isso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é aplicar a técnica da ramificação. Ramificar é a mesma coisa que separar o probleminha em casos. Resumindo a parada, você vai organizar essas informações. Então a ideia da ramificação é organizar. Então quando ele fala aqui que trabalham na empresa 150 funcionários, aí na cabeça do aluno MPP, vou separar isso em casos. 150 funcionários, com certeza eu tenho ali funcionários homens e funcionárias mulheres. Então eu vou separar, eu vou ramificar, tá? Eu vou separar isso daí em casos. Então isso daí já vai dando uma organizada. A tua mente já consegue separar as coisas e assim facilita a tua vida na hora de resolver a questão. Olha como a coisa vai ficar mais fácil. Olha, 150 funcionários, aí eu vou ramificar. Ramificar é separar, olha, desses 150, temos aqui homens, funcionários homens e temos aqui funcionários mulheres. Aí você vai voltar lá no problema. Ele vai te dar as informações. Ele fala que 60% deles são homens. Aí vai rolar um cálculo com porcentagem aqui, olha, 60% de quanto? De 150. Olha, D da dor multiplicou. 60% de quanto? De 150. Aí para fazer esse cálculo de porcentagem, nós vamos utilizar a técnica do volta, né? É a regra do volta. Quem tem 10 tem tudo. Como é que eu acho 10% de qualquer valor? Basta você voltar a uma casa. Então se eu tenho 10%, consequentemente eu tenho 20, 30, 40, 50, 60 e assim sucessivamente. Então a ideia é aplicar a regra do volta. Por quê? Aplicando a regra do volta, nós encontramos 10%. E repete aí na sua casa. Se você tem 10%, você tem tudo. Então olha que interessante. Vou aplicar aqui a regra do volta. Vamos lá. Para encontrar 10%, basta você voltar a uma casa. Então 10% de 150 vale 15. Só que eu não quero 10. Eu quero 60. Então vai ser 6 vezes esse valor. 6 vezes 15 vai dar quanto? 90. Tudo lindo, tudo normal. Pô, se eu tenho a quantidade de homens, com certeza eu tenho a quantidade de mulheres. É só diminuir. Então 150 menos 90 vai dar quanto? 60. Então eu já tenho a quantidade de homens e eu já tenho a quantidade de mulheres que trabalham na empresa. Agora qual é a jogada? Aí uma coisa vai puxando a outra. Como eu já tenho a quantidade de homens e a quantidade de mulheres, já tem como eu encontrar aqui a quantidade de homens que tem netos e a quantidade de homens que tem netos. Por quê? Ele deixa isso muito claro no problema. Olha aqui, entre as mulheres, 15% tem netos. Então eu vou pegar aqui, 15% de quanto? De 60. Quanto é que dá 15% de 60? Quem tem 10 tem tudo. Acha 10%. 15% Eu vou até desmembrar aqui. 15% é 10 mais 5. Mas isso aqui com o tempo você faz mentalmente. É só você quebrar. 10%. Volta uma casa. 6. 5% não é a metade de 10? Se 10% vale 6, 5% é a metade. 3. Então 6 mais 3 vai dar quanto? 9. Deixa eu ver se cortou ali. Não. Simbora. Agora a quantidade de homens com netos, né? Que tem netos. Ele fala aqui, ó. Entre os homens, 20% tem netos. Então eu vou pegar 20% de quanto? De 90. Quem tem 10 tem tudo, ó. Volta uma casa. 10% vale 9. Só que eu não quero 10%, eu quero 20. Então 20 é o dobro. Então 9 vezes 2 vai dar quanto? 9 vezes 2, 18. Então fechou, né? Qual é o número total de funcionários que tem netos? 18 mais 9. Isso aí vai dar 27. Qual é o nosso gabarito, família? Letra A, D. aprovado no meu concurso, aprovado com o método MPP.